Gente, nós estamos no aniversário da Manu Olha que coisa legal que vem pra brincar Olha que legal Olha que tá o irmão da Manu, o Eitor Fala, o Eitor Aqui estão as amigas da Manu As amigas As amigas Eu vi no penteado Ai que gracinha Vamos chamar essa amiga aqui Manu Manu, ela é Luisa Luisa E você? Rafa Não, vamos falar direito O nome das amigas Esther A Rafa E a Luisa Né Luisa Aquele ali é o papai Da Manu Ali é o Andon Está brincando, ele tem muito Eu vou brincar, uma delícia aqui hein gente Olha que bonitinho o canto dos meninos Bebolim Pode brincar em tudo Manu Sim Pode Pode Olha que legal Olha que legal A vovó Marlene A vovó é a cutia Tá querida Olha lá Que legal! Olha quem está ali! Olha a Helena como cresceu! Oi, Helena! Oi, Helena! Olha a mamãe! Olha a mamãe! Está de Índia! Olha a mamãe! Que linda! Que gracinha! Que legal! Que legal! Agora as amigas estão aqui! Oi, amigas! Vocês agora estão no carro? Ai, gente! A gente vai passar! Sai daqui, por favor! Que legal! Que legal! Que legal! A gente vai passar! Que legal! A mamãe! Da criança! Eu dou três pulinhos, pã, pã, pã Bato três palminhas, tá, tá, tá Bato meu pezinho, tum, tum, tum Dou uma rodadinha, zum Jogo três beijinhos, hum, hum, hum Canto a musiquinha, lá, lá, lá Sento na cadeirinha, plof, plof Faço silencinho, eu dou três pulinhos, pã, pã, pã Bato três palminhas, tá, tá, tá Bato meu pezinho, tum, tum, tum Dou uma rodadinha, zum Jogo três beijinhos, hum, hum, hum Canto a musiquinha, lá, lá, lá Sento na cadeirinha, plof, plof Faço silencinho, shhh O gato faz miau, miau, miau Cachorro faz au au, au au, au au Gainero faz lumé, 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 lumé E o galo vai nizé, quê, 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 quê Piu, 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 piu E o galo vai nizé, quê, 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 quê O gato faz miau, miau, miau Cachorro faz au au, au au, au au Gainero faz mamé, mamé, mamé E o galo vai nizé, quê, 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 quê Piru faz glu, 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 glu Abelha faz zum, 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 zum Pintinho faz piu, 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 piu E o galo vai nizé, quê, 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 quê Gente, eu tenho uns amigos tão famosos Todos eles são cachorros É, cachorros artistas Trabalham em filmes, desenhos animados Gibis São corajosos, obedientes, engraçados Eles são demais Eu tenho uns amigos Caninhos divertidos Artistas de cinema Eles são Rintintinho escubido Floquinho e Bidu São astros da televisão Alessio Puto e Snoopy Adão um vagabundo Os dálmatos estão por todo mundo Charmosos, engraçados Heróis dos filmes Heróis dos filmes São amigos do meu coração São amigos do meu coração Eu tenho uns amigos Caninhos divertidos Artistas de cinema Eles são Rintintinho escubido Floquinho e Bidu São astros da televisão Alessio Puto e Snoopy Adão um vagabundo Estão, atras Estão por todo mundo Charmosos, engraçados Heróis dos filmes Travo São amigos do meu coração São amigos do meu coração Amém Amém Amém